É através do coração que a gente expressa as mais significativas virtudes do ser humano. Com o coração que o amor se manifesta e é com o coração que incendiamos nossas paixões. É obedecendo os comandos do coração que nos animamos e nos unimos a outras pessoas. Que traz essa energia que jorna do nosso peito. Não há um poder maior sobre a Terra do que essa energia. Energia que jorna do nosso peito. Recebemos um comando do coração. Vá! Quando, por exemplo, criamos um filho que não nasceu de nós. Um filho adotivo. Esse é o sinal divino da nossa igualdade. Somos todos uma coisa só. Capazes de nos amarmos uns aos outros intensamente porque somos humanos. Desde os primeiros tempos, a humanidade cria filhos da razão. Os não biológicos. Aqueles que vieram até nós porque Deus quis assim. São as leis do afeto. Amém. 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 O sacrifício eu criei, eu sei que fui, o meu sangue eram seis, e o me peguei com o prazo meu. Viajando, fui vocego, fui andando, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes, oito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difíceis, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes, que às costas de um bichão, conseguiram ser doutor. Hoje estou bem, com meus cabelos branqueados, o meu corpo está suor, minhas mãos nem me achem mais. Hoje estou bem, sei que dou muito trabalho, sei que as mãos nem me atrapalham, meus filhos até de mar. Passou o tempo, eu fiquei muito doente, hoje vivo no vazio, e só o filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito doente, vive apenas do trabalho, que arranjou para viver. Seus egrão, pai, ouvir as minhas praças, esse meu filho querido, vai vencer, sei que vai. Faz muito tempo, faz muito tempo, que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, e não precisam mais voltar. Quando eu griei, me sentindo abandonado, ouvi uma voz vem do meu lado. Pai, eu vim pra te buscar, arrui as mãos, vem comigo, pois vem sim, comprei casa e dei uma esposa, e o seu neto vai chegar. Pai, eu vim pra te buscar, arrui as minhas praças, e o seu neto vai chegar. Pai, eu vim pra te buscar, arrui as minhas praças, e o seu neto vai chegar. Pai, eu vim pra te buscar, arrui as minhas praças, e o seu neto vai chegar.